Bom, nós já fomos aí anunciados em conjunto, né? Meu nome é Alexandre Costa, eu sou psicólogo, trabalho na Casa da Esperança há mais ou menos 24 anos, quase exclusivamente com autismo, desde o começo da década de 90, que a gente trabalha só com isso. E o Alexandre está falando de alguns extremos, né? De considerar o autismo uma tragédia terrível, o custo do autismo para as famílias e para o país em geral, geralmente é calculado em cima do que se gasta com terapia, do que se gasta com pesquisa para descobrir novidades sobre o que causa o autismo, e o autismo só faz aumentar a cada década que passa e a cada ano que passa. Eu queria trazer algumas luzes sobre por que isso está acontecendo, algumas hipóteses que eu vejo que têm sido elaboradas nos últimos anos, porque inicialmente essa explosão exponencial de autismo foi atribuída a um erro estatístico, pura e simples. A ideia de que como os critérios para identificação evoluíram da década de 80 para cá, se tornarem então impossíveis porque a definição de uma amostra estatística, ela depende da definição dessa amostra. O que é autismo? Se varia o que eu chamo de autismo, vai variar enormemente o número de pessoas que são identificadas com esse rótulo. A única explicação científica, digamos assim, hipótese científica que era oferecida com relação ao aumento exponencial das pessoas com autismo da década de 80 para cá, era essa. Os critérios mudaram e não é possível comparar as taxas dos anos 80 com as de agora. O que eu penso é que tem mais coisa envolvida nisso daí. Eu penso isso por quê? Porque eu trabalho numa equipe multidisciplinar de diagnóstico e a gente, às vezes, dá dois, três por semana. É muita gente chegando. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, no começo da década de 90, se falava em um caso para cada 10 mil, era considerado um transtorno raro. E hoje se fala em 1% da população, às vezes menos, em algumas estatísticas lá, principalmente as americanas, que elas são mais generosas, né? Generosas para não dizer o contrário, né? Então, assim, o autismo, tendo sido descoberto em 43, quando só tinha uma pessoa que dava diagnóstico, o Leo Kanner, era considerado uma síndrome extremamente rara. O Leo Kanner não dava diagnóstico de criança que tivesse epilepsia, por exemplo, porque ele dizia que se tiver epilepsia não tem autismo. O Leo Kanner achava que as mulheres, as mães eram geladeiras, né? E essa foi uma noção que chegou até bem pouco tempo atrás, e algumas pessoas ainda têm essa ideia. Embora não pense exatamente nesses termos, porque a gente já espinafrou o suficiente essa teoria para as pessoas falarem dela abertamente, mas elas costumam... Tem psicólogo que você entra no consultório dele, ou psiquiatra, ou qualquer profissão de saúde, e você entra no consultório e sai com aquela sensação generalizada de culpa. Ele não diz que você era culpado, mas você tem a impressão de que você fez alguma coisa errada. Mas existe mesmo, no fundo da nossa formação, uma coisa de dizer a culpa é da mãe. O que essa mãe está fazendo para esse filho ser assim? O que esse pai está fazendo para esse filho ser assim? A gente tem um pouco disso, né? Mas isso, graças a Deus, a gente tem, pelo menos na maior parte, superado. Então, resta a gente se perguntar por que, mais uma vez, por que tem aumentado tanto a quantidade de autistas no mundo? Uma segunda hipótese diz respeito à intoxicação alimentar, ou alergia, ou coisas desse tipo que estejam no ambiente. poluição, alguma coisa na água, ou alguma coisa na alimentação. Então, a gente tem falado no trigo, e na caseína, proteína do leite, açúcar do leite, uma série de coisas que podem... Como? Pesticidas, né? Tem uma série de teorias nessa direção. Ela não é excludente com a teoria do erro estatístico, óbvio. Porque a teoria do erro estatístico, ela é só óbvia demais, na verdade. É claro que não dá para comparar os autistas de hoje com os de 1980. Porque existe gente que é autista pelos critérios de hoje, que 1980 seria esquizotípico, então não teria diagnóstico nenhum, seria só, como diz o interior, abestado. Mas agora, a gente tem diagnóstico, a gente tem critérios que são mais ou menos específicos. Embora tenha gente que critica e que acha muito amplos. E a gente tem como se comparar, por exemplo, com uma década atrás. Não tem? O DSM-6, 5, é de 2013. Nós estamos em 2017. Daqui a pouco faz uma década, a gente compara. Só que tem outros fatores em operação, porque mesmo depois que a gente começou a falar isso, a taxa começou a crescer, continuou a crescer. Já se falava isso no tempo do SM-4, no tempo do TA, do TID. Então, a gente já falava nisso. Existe uma hipótese que eu tomei contato com ela recentemente, que eu achei extremamente interessante. Ela não foi formulada por um médico, nem por um psicólogo, nem por um estatístico. Ela foi formulada por um repórter de tecnologia chamado Steve Silberman. E eu achei incrível essa hipótese. Porque ele diz o seguinte, o Silberman trabalhava na Wired, que é uma revista de tecnologia muito conhecida, e ele foi para um cruzeiro patrocinado pela Wired, junto com grandes gênios da tecnologia do século XX. Esse cruzeiro foi em 1999. E ele escreveu um artigo sobre isso chamado The Geek Syndrome, porque ele descobriu que várias pessoas nesse navio tinham filhos autistas. Eram todos tecnólogos, eram pessoas com um cérebro extremamente analítico, e essas pessoas todas tinham diagnóstico de autismo. Então, o Silberman começou a fazer uma pesquisa histórica sobre o autismo, e ele descobriu várias coisas. Primeiro, ele descobriu personagens históricos cujo diagnóstico é praticamente irrefutável. Muita gente fala no Einstein, mas eu acho que é meio xoxa essa comparação com o Einstein, porque o Einstein é uma espécie de coringa, né? Quando a gente tem o déficit de atenção, a gente fala no Einstein. Autismo, a gente fala no Einstein. Porque o cara é um gênio, então ele virou uma espécie de símbolo do velhinho sábio, né? Dizem que ele via mal em matemática, enfim. Não dá para comparar o Einstein com o autista, que eu acho que ele não era. Mas se você olhar para um, Henry Cavendish, por exemplo, o cara que descobriu o hidrogênio, tá? Ele tinha uma moça que limpava a casa dele, e ele construiu uma escada em espiral por trás da casa dele para não cruzar com a moça, porque toda a vida que ele cruzava com ela, ela dizia, como é que você está? E ele tinha que responder. E aí ele perdia tempo, porque ele era professor universitário. Aí ele criou essa escadazinha para ele descer por trás, poupar-se de encontrá-la e perder aqueles 10 minutos contando como é que ele estava, e pô, naturalmente, poupar a empregada de ficar ouvindo essa conversa toda. Porque ela perguntou como é que ele estava para ouvir oi, né? E ele contou como é que estava. Henry Cavendish morreu não deixando descendentes, porque ele mesmo, nas palavras dele, naquela época se usava isso. Não tinha sentimentos sociais, como se falava no século XVII. O biógrafo dele escreveu isso. Eu não tenho sentimentos sociais, ele dizia. E ele não... A ideia de dormir do lado de alguém era desesperadora para ele. Ele simplesmente pulou essa parte. Ele descobriu coisas que só vieram a ser provadas 200 anos depois da morte dele. E não as publicou porque não tinha certeza das descobertas. Então ele era um homem extremamente preocupado com a exatidão, com a ciência e com a análise, como certamente são boa parte dos melhores pesquisadores. No começo do século XX, a situação mudou bastante de figura depois de três séculos, dois séculos depois. Paul Dirac, o físico, que ganhou o prêmio Nobel, ele era conhecido como um sujeito extremamente solitário. Falava muito pouco em sala de aula, quando estudava física, quando estava na escola, na faculdade. Os colegas até inventaram a piada com ele, dizendo, rapaz, você fala quantos Dirac's? Dirac era uma palavra por hora. Porque ele era extremamente pontual, falava pouco. E as pessoas brincavam com isso. Ele ganhou o prêmio Nobel de Física por causa daquela experiência famosa com a bilocação dos elétrons. O elétron passa pela fenda da esquerda ou da direita, numa chapa de chumbo, e ele descobriu junto com aqueles grandes da física, Niels Bohr, Heisenberg, que ela passava ao mesmo tempo pelos dois. Quando ele foi receber o prêmio, ele disse assim, gente, eu não sei por que vocês estão me dando esse prêmio, porque o que eu pesquisei não serve para nada. No entanto, é por causa dessas pesquisas que a gente hoje tem telas capacitivas como essa aqui. São capazes de ler a energia eletrostática do dedo e reagir a ela. Esse casou, esse deixou da ascendência. Por quê? Exatamente, quem não quer casar com um prêmio Nobel? Década de 70, aqueles geeks mudaram o mundo. Puseram um computador em cada mesa e agora em cada bolso. Quem não quer casar com um daqueles magnatas lá do Vale do Silício? Mas aqueles caras carregam genes que provavelmente criam as condições para o surgimento do autismo. Um acidente na hora do parto e o sujeito, em vez de sair um gene de cérebro analítico, vem um garoto com síndrome de Asperger. E agora nós temos essa onda aí. Por quê? Por uma série de motivos. Para mim, a teoria da evolução explica bem. Evolução no campo cultural. Nós criamos uma sociedade que cabe mais gente. Uma sociedade que dá mais conforto e mais suporte para pessoas que não têm condições de enfrentar a rudeza da vida. Não é mais necessário caçar para se alimentar e ir para a luta física para proteger um país. Não aqui no ocidente, na maioria dos casos. Enfim, o fato é que nós nos tornamos uma sociedade do conhecimento. Pessoas com a mente analítica, elas podem sim se dar muito bem nessa sociedade do conhecimento. Então, se elas podem se dar bem, elas vão nascer mais e vão vingar mais. Certo? E vão deixar a descendência. Vão casar e vão deixar a descendência. E daí o número vai aumentar. Eu acho que essa pode ser elencada como mais uma das hipóteses de por que a gente tem tanto autista no mundo. Porque a gente merece. E a gente tem condições de segurar as pontas. A gente tem condições de educá-los. A gente tem condições de fazer com que uma criança que nasce e ela não tem nem condições de falar, que através do nosso trabalho, ela aprenda a falar, ela aprenda a se comunicar e ela venha depois a ocupar um lugar importante na sociedade. A gente tem essa condição. Então, a gente precisa ir além dessa dicotomia de... Porque o Alexandre falou de um extremo, que é essa história da gente medicalizar de uma forma tão radical a vida. Não queria que o médico não seja necessário, que a vida não seja... Mas, assim, a gente vê tudo com olhos psicológicos ou médicos. Isso é muito complicado. A gente achar que, sei lá, a nossa personalidade é o que restou de uma doença que ia acontecer. É o contrário. Uma doença que é uma personalidade que se desviou e ficou desembestada. Mas, existe um outro extremo. Eu recebi um livro pelo Correio, foi um presente, na verdade, pra minha esposa, de um psicólogo de São Paulo, que até é uma pessoa bem distinta. Tem um filho com autismo e tudo mais. O livro chama-se O Dom do Autismo. Desculpa, eu o palavrão. Porra, dom? Peraí. Peraí, autismo é dom. Autismo é uma condição humana complexa, que traz sofrimento nele também embutido. Sofrimento não só pra criança que tá vivendo. Sofrimento pras famílias que tão acatando. Esse sofrimento não é de mentira. Ninguém sofre porque quer. Você não olha no espelho e dizia, tô lascado, tive um filho autista, agora eu vou me flagelar. Não é por isso que você sofre. Você sofre porque as suas expectativas foram quebradas. Você sofre porque você tem dificuldade em lidar com uma coisa tão radicalmente diferente de você que você não entende como funciona, entendeu? Você sofre fundamentalmente porque você foi frustrado na sua expectativa de ter um filho normal. Ninguém vai dizer assim, eu quero ter um filho autista. Mas eu conheço uma pessoa que disse isso, que é o Jim Sinclair. Ele disse... O Gustavo também. O Gustavo escolheu ter um filho autista, é verdade. Eu, de certa maneira, tenho dois por escolha, casei com a Fábio. Você também, é verdade, a gente escolhe. Só que filho adotivo, Alexandre, filho adotivo é filho porque é amado, né? E filho biológico é amado porque é filho. É diferente a relação. A escolha é outra. Você não escolhe filho biológico. Como é que vai ser? Se a gente fosse capaz de escolher filho biológico, a gente era... A gente estava fazendo eugenia e é isso que a gente critica, né? Então existe um meio termo entre eu achar que o autismo é só uma grande tragédia e vamos chorar juntos e não vamos fazer nada, entendeu? E dizer que o autismo é uma benção dos céus divina. O autismo é uma condição humana completa com sua dor e sua delícia. E como disse o Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não é isso? Estou à disposição de vocês. Aplausos 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 Aplausos